Fique por dentro da programação de eventos da cidade, do Legislativo Paulistano, na agenda da Câmara. Ainda hoje, às sete da noite, a Câmara será palco de um seminário sobre a Rede Brasil Afroempreendedor. É no auditório Prestes Maia. Em seguida, às sete e meia, tem sessão solene para a entrega do título de cidadão paulistano ao senhor José Hamilton Alves Rocha, o comandante Hamilton. A solenidade acontece no plenário 1º de maio. Dando início à Virada Cultural, na Arena do Vale do Anhangabaú, a cantora Gloria Groove se apresenta amanhã, dia 27, a partir das seis da tarde. A programação completa está disponível no portal viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti